Oi gente, o vídeo dessa semana atendendo ao pedido da Ana Patrícia, uma leitora antiga do blog que me acompanha, sei lá, desde sempre, que pediu que eu fizesse um vídeo falando mais sobre sobrancelhas, tratamentos, sugestões de produtos. Então, esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Clau Melo, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se você já é inscrito, toque o sininho, já tocou o sininho, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. E se você ainda não é inscrito, mas gostou de mim, gostou do meu conteúdo, inscreva-se pra saber quando vai ter coisa nova por aqui. Sobrancelha, gente, sobrancelha é um tema polêmico, porque todas nós já mexemos. Não é qualquer momento da vida que a gente tem dinheiro pra investir num bom designer de sobrancelha. Eu, por exemplo, já fui daquela galera dos anos 90, daquelas sobrancelhas, parecia uma vírgula finíssima. Tentei conseguir engrossar. Já fiz esses procedimentos, tipo micropigmentação. Então, eu vou contar minhas experiências aqui e sugerir alguns produtos pra vocês. Minha primeira dica é, sempre que possível, especialmente se a sobrancelha... Se for sua primeira vez, então, mexendo na sobrancelha, procure um bom designer. Ah, mas qual? Um bom designer de sobrancelha é caro. Sim, mas vale a pena. Porque ele e ela vão criar um desenho em harmonia. E esse desenho, depois você pode usar um outro profissional, ou você mesmo, se tiver habilidade, pode só consertar esse desenho e ir esporadicamente nessa designer pra que ela refaça esse desenho. Então, o meu primeiro conselho é, deixa crescer se tiver todo errado a sobrancelha, ou se for a primeira vez, procure um bom ou uma boa designer pra fazer o primeiro desenho. E dali, você seguir fazendo os ajustes em casa, ou com um profissional mais acessível pra você. Outro conselho que eu dou, procure usar produtos especificamente feitos para a sobrancelha. Isso era uma coisa, sim, que antigamente só tinham duas marcas. Hoje em dia, não, gente. Tem produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, que custam desde R$10 até R$120. Então, procurem produtos específicos. Ah, usar lápis 2B, lápis HD, grafite grosso. Gente, coisa, ó, de outros tempos que não tinha pra isso. O produto inadequado pra sobrancelha vai entupir os poros da sobrancelha e os pelos, ocasionalmente, vão cair. Não é saudável. Então, esses produtos formulados pra serem usados na sobrancelha, eles vão te ajudar a mantê-la. Não só manter o desenho, mantê-las num lugar, mantê-las certinhas. E também não vão estragar o trabalho que a designer fez, que você investiu tanto pra isso, que você deixou tanto tempo crescer pra isso. Então, não vão danificar nem sua pele, nem o pelo. Vão criar falhas, nem, sei lá, de repente até coisas piores, que pode ser que se entope um poro, pode ser que de repente nem nasça a sobrancelha. Outra questão é se avaliar. Alguns problemas de saúde acarretam em queda de sobrancelha. Eu, por exemplo, tenho uma disfunção na tireoide de hipotireoidismo e uma das características é que caem, ocasionalmente, pelos da minha sobrancelha. Não é coisa errada que eu esteja usando. Eles caem. Cai pelo, cai pelo da sobrancelha, cai cílio. Então, eu tenho que dar uma corrigidinha de vez em quando, que dependendo da época, é comum, cai. Então, você tem que avaliar também se a sua sobrancelha cai ou está muito falhada, se você não pode estar com algum probleminha de saúde ou um probleminha de pele também. Se você está querendo deixar a sua sobrancelha crescer, eu vou te dar duas sugestões. Uma, bem acessível a todo mundo, de qualquer lugar. E outra, um pouquinho mais cara. Uma funciona mais lentamente. Outra, eu vi resultados mais rápidos. A primeira é o velho e bom óleo de rícino. Então, aquele. Aquele mesmo. Que está aí na farmácia. E o uso dele nem é esse, mas foi descoberto que o óleo de rícino também serve para ajudar a encorpar a sobrancelha. Como é que você vai fazer? Vai pegar uma hastezinha flexível, famoso cotonete. Toda noite vai aplicar o óleo de rícino no sentido contrário ao nascimento das sobrancelhas. No dia seguinte você vai retirar. E vai fazendo assim até que a sobrancelha vai encorpando, vai ganhando a forma, o volume que você espera. Outro produto que eu estou usando e recomendo porque eu gostei muito é o Eyelash Power da Dermage. É um produto originalmente feito para cílios. É uma vitamina para cílios. Para fortalecer e encorpar o fio. Mas ele funciona maravilhosamente bem na sobrancelha. Estou usando, estava numa daquelas fases que estava com falhinhas na sobrancelha. E elas já praticamente sumiram quase um mês de uso. Então se você pode investir, vale o investimento. Antes da gente entrar em mais produtos, vamos falar sobre a micropigmentação. Vale? Não vale? Gente, depende. Cada caso é um caso. Eu já fiz num dos períodos que eu estava com a sobrancelha bem falhada. Valeu para mim porque a profissional que fez, fez bem feito. Mas hoje em dia minha sobrancelha já está numa forma que eu quero. Eu acho que já não é tanto caso. Então eu acho que esse tipo de procedimento vai de caso a caso. Mas como sempre eu digo, procure um bom profissional. Ah, mas um bom profissional nem sempre é mais barato. Sim, porque um bom profissional investe em cursos. Um bom profissional investe em bom material. E nem sempre bom material nessa área é barato. Porque vem de fora. Está aí dólar. Aquele assunto que a gente já conhece. Então procure um bom profissional. Se você não puder fazer, usa um desses produtinhos aí que eu vou sugerir. Mas não faça. Especialmente na minha humilde opinião. Se for com aquela maquininha que parece maquininha de tatuagem. Aquela não vai sair mesmo. O outro ainda pode ir saindo com o tempo. Se você se arrepender. Essa... Eu já vi casos de pessoas que fizeram. Não gostaram. E aí pagaram mais caro ainda para despigmentar a sobrancelha. A sobrancelha é muito marcadona. Não está mais na moda. Então o negócio é deixar crescer naturalmente. Então vamos só. Produtinhos que eu sugiro. Antigamente as top e os produtos top dos tops. Dos tops de sobrancelha. Eram os da Anastasia Bervelli Hills. E os da Benefit. Que são duas marcas. A Anastasia era uma designer de sobrancelhas. Famosa. Fazia a sobrancelha das mulheradas de Hollywood. De Beverly Hills. Toda. E aí ela acabou criando sua própria linha de produtos. Que inicialmente eram voltados apenas para as sobrancelhas. E não existiam iguais em termos de segurar a sobrancelha no lugar. Acabamento natural e etc. E aí depois ela acabou migrando também. Para o mundo da maquiagem. E a Benefit. Que também tem maquiagem. Mas começou. E é muito conhecida. Pelas suas designers de sobrancelha. Lá nos Estados Unidos. E trouxe esse serviço. Por exemplo. Eles têm um bar. Que eles chamam de bar de sobrancelhas. Aqui no Brasil. Antigamente. Realmente. Os produtos dessas duas barcas. São um pouco superiores. Porque eles têm bagagem. Tem experiência nisso. Mas eram os top. Hoje em dia. De uns anos para cá. Veio essa febre de todo mundo fazer produto para sobrancelha. Descobriram que sobrancelha mais grossa era o bonito. Descobriram. Então a galera correu atrás do prejuízo. Cada linha de maquiagem tem produtos específicos para sobrancelhas. Vou mostrar alguns para vocês. Dos mais caros até os mais baratos. Da Anastasia. Que eu já tive. E gosto muito. Os produtos que eu amo são. Lápis retrátil para correção de sobrancelha. Estamos a nossa programação normal. Lápis retrátil. Maravilhoso. Dá um acabamento top. Maravilhoso. Super natural. E o gel fixador de sobrancelha. Que tem transparente. Tem com cor. O meu favorito é o transparente. E ele não tira a sobrancelha do lugar. De jeito nenhum. Da Benefit. Qual produto que eu adoro. São também os fixadores de sobrancelha. Esse aqui é o Gimme Brow. Pequenininho. Que ele tem pequenas fibrazinhas. Que elas ajudam. Não só a dar cor. Como também a preencher a sobrancelha. Dá um aspecto de sobrancelha mais cheia. E esse aqui que é o 3D Brow Tones. Que eu comprei numa época. Que eu achei que a minha sobrancelha estava distoando muito. O meu cabelo estava muito escura. Ele dá pequenos reflexos. Assim. Mais claros no cabelo. Então por isso o nome do efeito 3D. Porque ele não deixa uma cor chapada. Deixa como se tivesse. Pequenos reflexos cintilantes nele. E eu adoro também o Goof Proof. Que é uma lapiseirinha retrátil. Que também ajuda a preencher a sobrancelha. De maneira bem natural. Sem ficar pesado e chapado. De linha assim. Deluxe top. Consumo. Que eu acho assim. Que se você pode mexer. E tiver a sobrancelha falhada. Não é mais o meu caso agora. Mas já me ajudou muito na época de transição. Foi o lápis retrátil Dior Show Brow Style. Ele tem uma cor universal. Ele é bem. Não tem agora. Mais nada né. Para isso. Que a pessoa só guardou. Isso aqui. Que é rico. Ele tem uma ponta bem fininha. Que te permite desenhar os pelinhos. Com muita naturalidade. Assim. Efeito naturalíssimo. Não é barato. Mas se você está querendo cobrir falhas. E não quer fazer uma micropigmentação. Esse aqui é top. Ainda vem com uma escovinha maravilhosa. Tanto que eu guardei. A embalagem com a escovinha. Para usar depois de tão maravilhosa. Que a escovinha é. Então. O lápis é o Dior Show Brow Style. Ele só tem uma cor aqui no Brasil. Ainda de marca gringa. Porém. Baratinha. Que eu adoro. São as lapiseiras retráteis. Da Colour Pop. Elas custam em torno de 5, 6 dólares. Isso se o site não tiver em promoção. Eles enviam para cá. Para o Brasil. E são ótimos. Excelente resultado. São bem fininhas também. A minha cor é a Bang & Brunette. Vou deixar a lista completa. Com o nome dos produtos aqui embaixo. E quando eu não quero marcar muito. Eu uso um pouquinho mais claro. Que é Dope Tope. Das nacionais. De excelente custo-benefício. É essa paletinha aqui. De sobrancelhas da Ruby Rose. Eu paguei 10 reais nela. São cores que atendem a quase todos os tons de sobrancelha. Só se você tiver uma sobrancelha muito clara. Que não vai te atender. E ainda vem com uma serinha. Para fixar a sobrancelha. Também de marca bem acessível. Que eu adoro. É a lapiseira universal da Dylos. Que corrige tão bem quanto a Goof Proof. Só não é tão macia. Em termos de cor e acabamento. Está bem próxima da Goof Proof. Da Benefit. Só perde um pouquinho na formulação. Que a da Benefit é mais macia. Para quem é profissional. Eu sugiro os Dermacolor da Criolan. Para fazer a correção de sobrancelha. Especialmente o D15. Que dá para corrigir quase todos os tons de sobrancelha. E com um bom acabamento. E acabamento profissional. Especialmente para quem maquia. Maquia madrinha. Então para acabamento profissional. Eu sugiro o Dermacolor da Criolan. Na cor D15. E agora eu vou falar. Deixei por último. Para falar da minha marca atual. Queridinha do momento de produtos para sobrancelha. A quem disse Berenice. Que tem uma linha grande. Para todos os gostos. O preço não é dos mais absurdos. E eu vou mostrar para vocês. Os produtos que eu mais amo. De sobrancelhas da marca. Já não uso tanto mais atualmente. Mas eu amo a palhetinha. Para sobrancelhas da quem disse Berenice. Que ela vem o seguinte. Ela vem com uma serinha. Que não é branca. Que é uma serinha que dá para usar para cobrir. Dependendo da pessoa. E dois tons de sombra. Que podem ser usados. Mesclados ou juntos. E ainda vem com um pincelzinho. Gente. Ótimo. De ser usado para corrigir a sobrancelha. É daquele pincelzinho que dá mesmo. Eu só sinto falta. De um dos lados desse pincelzinho. E não ser uma escovinha. Porque se fosse seria. Assim. Perfeito. Então para quem gosta de um efeito natural. A palheta de sobrancelhas da quem disse Berenice. É essa minha na cor Clarete. Tem uma cor mais escura. Porque eu não gosto muito de pesar nas sobrancelhas. Por isso eu comprei. Na cor Clarete. E eles lançaram recentemente. Esse lápis retrátil de sobrancelhas. O meu. Que eu uso atualmente. E as minhas sobrancelhas. Estão corrigidas com ele. O meu é na cor Clarete também. Porque eu não gosto de pesar no tom. Mas também tem tons mais claros. Mais escuros. E eles também tem um lápis naquela versão de apontar. Eu preferi esse aqui retrátil. Porque é mais fácil de aplicar. E ó. Vem com uma escovinha ótima. Porque essa escovinha é importante. Para depois da aplicação. Para o efeito não ficar muito chapado. Você poder esfumar. Você esfuma com essa escovinha aqui. E que eu amo. Querido. Que já usei mais de um. Que adoro. É o fixador de sobrancelhas. Também daquele índice Berenice. O meu também. É na cor Clarita. Ele deixa a sobrancelha o dia todo no lugar. Se você tiver com preguiça. Não tiver com tempo de cobrir. Ou nem com vontade de cobrir. Ele atende bem. Porque ele já dá uma disfarçadinha. E uma consertadinha na sobrancelha. Também existe um tom mais escuro. Que é o Escurita. Para quem tem uma sobrancelha mais escura. Eu opto pelo Clarita. Porque a minha pele é relativamente clara. E a sobrancelha escura. Para não deixar um semblante muito pesado. Produtos de sobrancelha. Que eu não recomendo. Aqueles produtos em pasta. Gente. Já usei. Já entrei na moda. Do Instagram. Daquela sobrancelha chapada. Por que eu não gosto? Primeiro. Não dá um efeito natural. Dá um efeito de sobrancelha chapada. Não sei onde é que alguém. Acha que aquilo ali é bonito. Gente. Não dá. Um efeito de correção legal. Por exemplo. O Dermacolor. Eu uso. Mas ele dá para desenhar. Não fica aquela cor chapada. Sabe? Não fica aquela cor pesada. Então. E o Dermacolor. Eu só uso mais para maquiagem. Para vídeo. Para uma maquiagem para noite. Eu nem uso. Tanto o Dermacolor. Para maquiagem do dia a dia. Então. Eu acho que é um efeito. Que não dá natural. Nem para foto. Nem para casamento. Não é legal. Gente. Já não está mais na moda. O ideal é você fazer pequenos pelinhos. Recomendo aplicar qualquer produto nesse estilo. As sombrinhas. Por exemplo. Com pincel chanfradinho. Aquelas serinhas com pincel chanfradinho. Mas gente. Naturalidade é tudo. E eu gosto de falar de coisas que são adaptáveis à nossa vida. De todo dia. Um todo dia mais arrumadinho. E sinceramente. Na minha opinião. Aquela sobrancelha chapada. E marcadaça. Não está na moda. Abaixo da sobrancelha. O que você pode usar? Um corretivo mais claro. Uma sombrinha. Não muito brilhante. Para não chamar muita atenção. Uma sombrinha opaca. Um pó de repente mais claro. Um pó de iluminação mais claro. Eu evito usar coisas muito brilhantes abaixo da sobrancelha. Que eu acho que chama muita atenção. E fica meio estranho. Então também não recomendaria. Sombras muito brilhantes. Ou muito carregadas. Abaixo da sobrancelha. Um tom ou dois. Acima do tom da sua pele. Beleza. Fica bacana. Então. Esse foi o meu vídeo. Onde eu falei sobre sobrancelhas. Produtos para sobrancelhas. O que eu gosto. E o que eu não gosto. Espero que a Ana Patrícia tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Também me acompanhem no Instagram. Onde tem novidades todos os dias. E também não deixem de acompanhar. O meu blog. Onde eu tenho 10 anos de resenhas. Feitas e montadas para vocês. Além dos vídeos antigos também. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto